Fala aí pra gente nova, cê tá bom bem? Como prometido galera no vídeo de ontem, hoje nós vamos raidar essa base aqui né bem? Pra quem já sabe, os caras ficaram off, na verdade nem aqui na base eles não estão Mas só que eu já tinha hackeado todos eles né tropa, e todos eles estão off tá? Se eu não me engano eles estão em 4 E6 aqui nessa base Mas enfim galera, já ficaram off e vamos lá então fazer eles acordarem na praia né? Ela era um pouquinho menor galera, eu já tinha raidado ela aqui uma vez Raidado não né tropa, tinha colocado umas bombinhas aqui, quebrei uma porta Aí eu acabei bugando o milho e já descobri aonde fica o gabinete tá? Então fica em lugar, agora deu Ah vamos! Batinho! Cuidado que explode! Explodiu! Beleza, explodiu tudo, eu achei que ia lancar uma bomba né tropa Então ó, que demorou pra explodir Beleza galera, agora aqui eu acho que vou colocar a bomba na frente da porta Não vou colocar na porta mesmo Vou colocar aqui na frente ó, porque é parede de dupla né tropa Então se eu colocar aqui na frente vai dar dano nas duas portas ao mesmo tempo ó Então com o luxo de quebrar uma porta eu quebro duas Ah bamba! Beleza, explodiu! Mas quebrou só uma? Pô aí não deu dano na porta, deu dano no roof, não entendi essa não Mas enfim, vamos quebrar a porta agora Beleza? Ah vamos! Cuidou, beleza! Bora pular pra dentro agora Sobe, sobe gazela Beleza tropa Cadê, cadê? Aqui eu tava só essa parte de fé aqui galera, eu já tinha raidado ela antes Raidado não né, tinha quebrado uma porta né Aí eu buguei mil e descobri onde tava o gabinete tropa Só que eu não sei que lado mais que eu tava né, que eu tinha raidado antes Agora eles aumentaram ela, então eu não faço ideia aonde é que tá o gabinete tropa Eu sei que ele tá grifado né, o gabinete atrás de um roof e atrás de uma parede dessa Só que agora eu não lembro mais qual parede que é galera Então eu vou ter que ficar procurando o gabinete da mesma forma, vai dar na mesma Se eu lembrasse aonde que tava a porta, o roof que eu vi que tava o gabinete Já ia direto nele né galera, só que eu acabei esquecendo Até o Alfa fazendo platinaje né, bem, sempre Platina sempre faz platinaje, tropa Ah mano! Beleza, explodiu O que tá aqui também Vou rodar ela aqui galera, ver se eu acho alguma parede ou porta ou citação que tá com dano né Talvez eles não restauraram E aí eu acabo descobrindo né galera, aonde é que eu tinha raidado antes né Pra descobrir onde tava o gabinete Então aqui tá um roof e a parede de ferro Aqui só a parede Mas por que aqui tá só a parede e no outro tá o roof Vamos raidar aqui pra ver Vai, vai, acelera bem Mas quase que eu dou um soco aqui na bomba Tá, vou lá na base pra ficar mais bomba, vou trazer a dinamite Beleza galera Faltou duas aqui eu acho né Eu acho não, tenho certeza, faltou duas bombas Tranquilo, beleza Vamos bugar a mira aqui agora Ah, é dois roofs, tropa É porque não tem porta Por que isso que não tá aparecendo? Meu Deus, eu gastei dez bombas, olha à toa Eu vou raidar essa porta galera, de ferro É, eu vou raidar essa porta de ferro Não vai ter jeito não, tropa Aqui é só a parede mesmo Cadê? Essa parede que eu acho que tá com dano né A outra porta, quer dizer É, aqui tem outra porta Só que foi a parte que eu raidei galera Que eu falei ó Só que eu não lembro de que parte De que lado da base que eu raidei Aqui já tá amarela, vou raidar aqui mesmo Colocar só duas assim que vai dar Ó, aqui tá as forjas, ó Ah não, tá as forjas aqui galera Eu acho que é desse lado aqui Bom, aqui deve ser a entrada da base também né, tropa Beleza, vai, pula, pula Alfa, acelera bem Ah, vamos Ah, nós, quebrou, foi até o roof junto Acho que já faltou um ainda Mas não é possível Explode, explode Beleza, quebrou Então tem cama aqui, meu Deus Olhar o report Um, dois, três, quatro Beleza Sempre olho no report, galera Antes de começar a raidar a base Eu começo a raidar e começo a olhar no report Toda hora Toda hora, tropa Eu acho que eu vou raidar essas portas aqui Eu já vou pegar as portas logo Aqui é a entrada da base, ó Ah, tropa Tem a porta ali Eu acho que tem a cama O gabinete, se eu não me engano Fica perto daquela cama ali, ó Ah, bando Não, para de deitar, Platinovski Tá com sono, Platinovski? Não, é hora de dormir, Platinovski Bem, quebrou Quebrou logo, cara, isso Vamos pegar as forjas Ó, carvão Bom, pelo menos já é um bom sinal aqui, tropa Que eles não quitaram do servidor, né Se eu quebrar essas forjas aqui Pegar essas forjas e ver se não tinha nada nas forjas Eu já ia ter certeza que eles tinham quitado do servidor, né, tropa Só que geralmente, galera Eu também faço isso, né Você pega e dá a liberação quando você vai sair do jogo E sai de perto da base, né, tropa Você nasce no local aleatório Nossa, tanto de sufuro, meu Deus Já apagou o raid Nossa, mais sufuro Mais sufuro, já apagou o raid Mais sufuro Meu, Platinovski, mais sufuro de novo Mais sufuro de novo Platinovski, mais sufuro Já apagou o raid, tropa Não, aqui já apagou o raid, já Vou levar lá na base aqui Não, vou quebrar Vou gastar logo essas bombas aqui, ó Vou colocar nessa parede aqui mesmo, tropa Vou quebrar essa porta aqui, ó Que legal, todo jeito Vai dar quatro Vai quebrar a porta e vai dar dano na parede Do mesmo forma, né Beleza, quebrou Aqui que eu falo pra você, galera Se eu tivesse colocado cinco bombas Eu ia perder uma, tá Que quatro ia quebrar a porta E ao mesmo tempo ia quebrar a bomba também, né No caso a bomba não ia explodir Se eu colocasse cinco, né Porque só quatro vai quebrar a porta É, galera Eu não sei onde tá esse gabinete Eu acho que o cara mudou de lugar Bom, tropa Eu tô com esse loot aqui Eu vou levar lá na base, tropa Senão eu vou acabar morrendo aqui ainda Ou então aparece alguém pra dar counter-ride Senão eu já levei o loot lá na base Eu vou terminar de quebrar essa parede aqui agora, ó Beleza Deixa eu colocar entre a porta e a parede Aqui, ó É, entre a porta e essa porta e essa parede aqui, ó Eu vou mirando na outra, ó Já dá pra dar vez mais ou menos onde que tá o gabinete Ah, mano Beleza, faltam duas ainda Ah, aqui dá na mesma coisa Só aparelho duplo, ó Teto duplo, quer dizer? Ah, não sei, galera Eu acho que eles mudaram o gabinete do lugar Tenho quase certeza que foi desse lado aqui que eu hidei Ah, bamba Beleza Base aberta Lute, lute, lute Quero lute, quero lute Ixi, meu Deus do céu Roupa de osso Uma hora dessa Opa, roupa de ferro, beleza Perneira e... Perneira e peitoral, né? Mas eu já tenho, galera Só falta a bota pra poder prender Ó, melhor do que nada também, né? Pai de reclamar, né, pessoal? Porque eu já gasto no luxo pra caramba Já recuperamos a maioria, né? Ah, filha da mãe O gabinete, tropa Tá do lado da forja, ó Não, mas eles mudaram de lugar, galera Não tem lógica, não Tem quase certeza que... Ai, que mais o fur Meu amigo Já pagou o raid de novo Pagou o raid de novo, tropa Agora eu vou raidar o gabinete Eu não ia raidar o gabinete, não, galera Eu ia deixar a base entrar em decay Agora eu vou raidar Então aqui é pra fazer TNT, ó, dinamite Tanto de corda Nossa, eu achei que eu ia ter que farmar a corda, galera Tava acabando a corda da base Isso que eu não achei a C4 ainda, né, tropa? Nossa, isso é o chassi de carro Meu amigo do céu pra nós Que é o ouro, é o ouro Vou fazer uns 10 carros Vou deixar na mochila travada já, tropa É a única coisa que dá pra você deixar travada ainda, né? Beleza O que mais tem aqui? Mais engrenagem Eu vou ter que levar Eu tô com a mochila cheia Ó, a bomba Deixa eu dropar esses carvão e pegar a bomba, né? Isso que eu morrer com a bomba É pior que eu morrer com os carvão, né, tropa? Então depois eu venho buscar Cartão azul Não tem nenhum roxo Mais seu furzinho Titânio Titânio nem compensa pegar, galera Nesse servidor aqui não dá tempo de você upar, não O servidor é 7 dias só Você vai achar refinador titânio lá pro terceiro, quarto dia? Aí já não adianta mais Mesmo que eu já voltei lá na base Já guardei o luxo todo lá Não vai dar logo esse gabinete aqui agora, ó Ah, tira Aí, ó Se você ficar muito perto, ó Das coisas, você não consegue atirar, né? Vamos quebrar aqui mesmo Você vai ter quebrado Dá pra não ficar em cima Pronto, tranquilo Ah, mano Nossa, você acabou com as forras do Platinitis, meu Deus Faltou uma bomba ainda, mas não é possível Faltou duas ou uma Nossa, os caras estão matando de bazuca ali, tropa, ó Que isso, os caras estão insano E eu nem C4PM, os caras estão roquetando base já de bazuca Aí, é bom ficar esperto também Já vou começar a upar minha base logo Beleza Eu acho que eu tô num outro fúria também, galera Eu acho que eu vou até quitar esse fúria lá Eu vou focar mais nesse daqui Senão eu vou acabar tomando raid nessa base Beleza Munição de 12 Use, que eu vou triturar O resto deixa quebrar Deixa aqui, né? Arcar o meu Bratinovski Quebrar esse roof aqui rapidinho Colocar o gabinete aqui, ó Ó a cama grifada aqui, ó Beleza, vamos quebrar Tampar esse aqui Meu Deus, cadê a madeira? Platina, madeirinha Pedra e ferro Cadê o pedra e ferro, Bratinovski? Nossa senhora, tem bastante ferro Ih, não vou precisar farmar ferro mais Até o final do servidor Você vai estar com 116 horas só Começa, se não me engano, com 152, né, tropa? Esse servidor é blood, né? Ó, com a 174 de combustível Agora que eu vi aqui pra refinar, ó Tem dois refinadores lá na base Beleza, já levei um dos todos e morre pra base Agora eu vou começar o empate daqui, né, bem? Até virar a fã na base do Bratinovski Vou guardar um pouquinho de farelo, tropa Vou colocar numa tigelinha E vou deixar aqui na nossa fundação Pra poder, quando os Bratinovski acordarem na praia, né, tropa? Vou pegar uma farofa pra eles, né? Então eles vão acordar na praia Com um baldinho de farofa que eles comerem, né, tropa? Pra não passar fome também, né, bem? O Alfa tem droga de Bratinovski Então vou levar uma farofinha dos Bratinovski Feita com a própria base deles, né, tropa? Dá aquele temperinho gostoso, né, bem? Que o Alfa sabe temperar a base do Bratinovski Isso, a base é minha Era uma vez aí, ó Só farelo Virou farofa a base do Bratinovski Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal Amanhã tem mais E tem live todos os dias De segunda... Todo dia não Segunda a quinta Tá bom, palestros? Sexta-feira o Alfa não pode fazer live Porque o Alfa vai tomar aquelas... Enfim Vamos mudar de assunto, né, bem? Porque sexta-feira o Alfa não lembra onde tá Platinovski Ah, mano Valeu, galera E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau